Tá escuro aqui, você se importa que eu acenda a luz? Não, tudo bem. Ah, pronto, agora clareou. Ah, olá, tudo bem? Você se lembra de mim? Tudo bem. Hum, esqueci. Ah, verdade, eu era mais grande, agora emagreci. Meu nome é Carla. Nossa, como você emagreceu. Parabéns. Obrigada. Você está estudando aqui no IFES? Estudo sim, eu faço graduação em História. E você? Legal, eu faço letras portuguesas. Nossa, letras é fácil? É fácil. Todos os professores são legais. Na História, tem alguns professores que são um pouco chatos. Eles são rigorosos. Mas se for leve, eles podem ir lá para o lanchonete para bater papo. Verdade. Ah, você lembra dos nossos amigos? O Carlos e a Emília? Era um menino baixinho, de cabelo curto e uma menina alta, de cabelo longo? Sim, lembro. Estudaram naquela escola junto com a gente. Sim, eles dois se casaram e agora formam um belo casal. Ele é baixinho e ela é alta? Mas não é feio homem baixo e mulher alta? Não. O importante é que os dois se amem. Verdade. Você está certo. Pensando bem até que eles devem ser um belo casal. Sim, claro. Essa aqui é a sala F1? Não, essa é E1. Nossa, entrei na sala errada. Bom te encontrar, mas agora eu preciso ir. Ok, vamos conversar pelo WhatsApp? Me passa o seu número. Sim, meu número é 998765432. E o seu? 912345678. Certo. Depois continuamos a conversa pelo WhatsApp, ok? Tchau. 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 Verdade. Você se lembra dos nossos amigos Carlos e Emília? Ah, você lembra dos nossos amigos? Sim, eles dois se casaram e agora formam um belo casal. Não, o importante... Não, o importante é que os dois se amem. Sim, claro. Essa aqui é a sala F1? Nossa, entrei na sala errada. Bom te encontrar, mas agora eu preciso ir. Sim, o meu número é 9998765432. Ah, não, tenho que fazer sincronismo. É só 9 uma vez? Não. Tá. Sim, o meu número é 999... Mas eu estou tentando sincronizar com o número da mão. Sim, o meu número é 998765432. E o seu? E o seu? E o seu? Certo. Depois continuamos a conversa pelo WhatsApp, ok? Tchau. Então, eu vou deixar todos os�? E aí, vai olhar.